Chuva que cai Será que o tempo já passou e eu fiquei aqui, eu fiquei aqui Não é brincadeira, chega de roubeira, Deus tem o melhor pra mim Nada nesse mundo pode compensar, um minuto que se perde não dá pra voltar É de muito valor, precioso é o sabor de viver, a vontade não vai É assim, vamos fazer a vontade de Deus, quero sonhar ao Senhor, sonho seu e se tornar realidade Eu quero plantar a amizade, colher o amor, falar de Deus onde quer que eu for Quero ser crente, fiel de verdade Será que o tempo já passou e eu fiquei aqui, eu fiquei aqui Não é brincadeira, chega de roubeira, Deus tem o melhor pra mim Nada nesse mundo pode compensar, um minuto que se perde não dá pra voltar É de muito valor, precioso é o sabor de viver, a vontade não vai É assim, vamos fazer a vontade de Deus, quero sonhar ao Senhor, sonho seu e se tornar realidade Eu quero debalidade Eu quero reconstructar a amizade, colher o amor, falar de Deus onde quer que eu for Quero ser crente, fiel de verdade É assim, vamos fazer a vontade de Deus, quero sonhar ao Senhor, sonho seu e se tornar realidade Eu quero plantar a amizade, colher o amor Falar de Deus onde quer que eu for Quero ser crente e fiel de verdade